Queria dizer que hoje tem uma pessoa fazendo, tendo uma atitude linda e muito corajosa também, muito cuidadosa, claro, com todos os cuidados do mundo, mas de sete meses de gravidez, esperando o Murilo, ela tá aqui, eu queria que ela ficasse de pé, se vocês pudessem filmar essa barriga com a Marlinda do mundo. Olha aqui, gente, olha aqui, vai, pode fazer barulho pra ela, vai, pode aplaudir, você que tá em casa, olha aí, Olha que coisa mais linda, lindeza, queria te agradecer, pedir a Deus que abençoasse o novo tempo da sua vida, abençoasse a Milena, o Murilo, eu sou uma privilegiada, eu tenho as melhores pessoas do mundo que estão ao meu lado, me acompanham na música, na arte, você me acompanha na vida, você é minha irmã, minha irmã branca, Deus te abençoe, muito, 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 que todo esse momento nosso de música, de arte, te sirva como ar por muito, muito, muito tempo, pra você poder cuidar dos seus pequenos, e a gente vai fazendo as coisas à distância, mas pra ser amado é só amar, não é isso? Pra ser lembrado é só lembrar, e você vai estar sempre aqui, muito obrigada por ter vindo hoje, imenso presente. Obrigado, Janinha, querida, o Murilo, posso trazer muita felicidade na tua vida, a gente sempre espera isso. Ele já tá chutando bem, meu irmão, ele já tá chutando ali, Davidson cantando e ele aqui. Aproveito e apresento pra vocês esses meninos lindos que estão aqui com a gente, aqui na bateria, maravilhoso, gente, olha lá, olha o mascarado preferido, Renato Belloni, olha lá, que coisa mais linda. Aqui no baixo, tá lindo, ele fica meio com claustrofóbico de massa, então a gente liberou só ele, a gente teve piedade só dele, e a gente também, né, Peter Mesquita, maravilhoso, tá aqui com a gente. Ele tá sendo batizado, gente, conosco pela primeira vez, Altinho, bem-vindo, meu filho, bem-vindo, olha que você aguente a gente bem, bem-vindo, bem-vindo mesmo, e quero agradecer também a toda a equipe técnica que tá aqui trabalhando, tem uma galera aqui trabalhando, BD, Adriano, todo mundo, muito, muito obrigado. É sempre bom que a gente lembre que o excesso de gratidão nunca faz mal, o excesso de gratidão devia ser uma constante na nossa vida, porque isso só lava, só limpa a nossa alma, e principalmente, aquela besteira que a gente pensa sem precisão, sabe que trem que a gente pensa sem precisão alguma? Você fica ocupando a mente, hoje eu já tive uns ADHD desses, assim, comecei a pensar as porcaria, eu falei, não serve pra nada, não é nada, nada, então é aquela coisa, né, espaço vazio é oficina predileta do diabo, então, que a gente ocupe a mente com gratidão. A quem você quer agradecer a Deus por estar na sua vida? Quem você sente assim, meu, que privilégio, eu tô me sentindo a rainha da cocada hoje, eu sou a rainha do negro, com essa criatura aqui, ah, meu filho, desculpa. Para os amigos, não os amigos, para ser amado, bora lá, vamos lá, minha gravidinha preferida. Aqueles que você gostaria de agradecer a Deus por estarem na sua vida. Aproveita e pega o celular e começa a filmar a tela, depois você manda pra essa pessoa, de amor pra ela. Para ser lembrado é bom lembrar, para ser amado é só amar, pra ser esquecido e esquecer, é só preciso perdoar. Pra ser recebido e passar bem, é preciso um amigo e querer bem. Pra se ter estrada é bom lembrar, um sonho faz a gente caminhar. Um amigo leva a gente pra longe, mesmo se a gente se esconder. Silêncio e abraço faz viver, faz a gente renascer. Um amigo leva a gente pra longe, mesmo se a gente se esconder. Silêncio e abraço faz viver, faz a gente renascer. Silêncio e abraço faz viver, faz a gente se esconder. Silêncio e abraço faz viver, faz a gente renascer. Para dar risada, é bom saber Todo mundo erra e vai crescer Se for convidado pra amar É preciso alimentar Pra se ler mensagens, enviar Pra sorrir de graça, se entregar É preciso história e muito mais Perdão, estrada e muita paz Um amigo leva a gente pra longe Mesmo se a gente se esconde Silêncio e abraço faz viver Faz a gente renascer Um amigo leva a gente pra longe Mesmo se a gente se esconde Silêncio e abraço faz viver Faz a gente renascer Um amigo leva a gente pra longe Mesmo se a gente se esconde Silêncio e abraço faz viver Faz a gente renascer Um amigo leva a gente pra longe Mesmo se a gente se esconde Silêncio e abraço faz viver Silêncio e abraço faz viver batin A gente pra longe